É engraçado, né irmão? As pessoas querem ser exemplo uma para as outras. As pessoas querem dar sermão. Aí eu te pergunto, como alguém pode querer dar sermão em alguém ou ser exemplo sem ser exemplo? Fica difícil, né? Eu mesmo não sou exemplo para ninguém. Mais afrontei e fiz coisas erradas do que coisas boas. Ou seja, como querer ser exemplo sem ser exemplo? Aí é difícil, né? Muito difícil, bem difícil. Até porque... Até porque o mundo está cheio de professores, né? Cheio de intelectuais sem ser... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.